Distrito Federal. Sr. Presidente, para registrar a incorporação pela Marinha do navio polar Almirante Maximiano. O navio polar foi adquirido por meio de um convênio entre a Marinha do Brasil, a FINEP e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. O navio será operado e mantido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação por intermédio do agrupamento de navios hidroocenográficos e com a supervisão técnico-científica do Centro de Hidrografia da Marinha. Se torna da maior importância no sentido de criar condições para que o Brasil aprofunde a sua presença e o desenvolvimento científico e tecnológico na região Antártica, tão importante para a previsão do clima, por exemplo. Portanto, nós queremos saudar a Marinha por esse importante instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico. Tchau.